Olá galerinha, tudo bem? O ano de 2016 foi um ano incrível. Nossa família aumentou mais de 839 pessoas. E como somos gratos a Deus por isso. Então, a vocês, queremos expressar a nossa gratidão. E desejar a você e toda a sua família um feliz Natal. Cheio de amor, de paz, alegria e muita prosperidade. E não esqueçam de convidar para o seu Natal aniversariante... Jesus! Ele é o nosso Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, Camerim!